Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raimundo Nonato de Oliveira. Eu sou um sobrevivente da lancha que afundou ali. Começou assim a lancha. O pessoal das outras lanchas botaram nós para ir nessa lancha aí, que não deu mais para as pessoas ficarem. E falaram em 14 pessoas, mas entrou 30 pessoas a mais nessa lancha. E o total de tudo que eu vi a pessoa lá, a menina que estava lá dirigindo o pessoal lá e conferindo, tinha 135 pessoas nessa lancha. E essa lancha, quando chegou ali em frente daquela praia Vai Quem Quer, lá naquela margem do rio, onde passa aquele naviozão forte lá, e ali a maresia lá, o banheiro era muito grande. Houve uma colisão do mamadero, acho que foi um trombo de pau, que bateu na lancha, bateu na frente. E eu vinha conversando com o comandante, e falei com o comandante que tinha havido uma colisão na lancha, ele falou que era maré. E ele não quis amortecer, quando se fez amortecer, ele não quis amortecer. E o pau passou por cima da lancha e levou tudo, levou o eixo completo com aquela palheta. E aí começou o pessoal a ficar meio assim agitado lá dentro. Ele falou para as pessoas que não era para a pessoa se preocupar que ia ser resolvido. Eu disse para ele, para ele chamar na rádio, a rádio estava lá, o rádio amador. Ele não quis chamar no rádio amador. Ele foi para o celular ligar para encoracir com o colega dele que tinha uma lancha. E nesse meio previsto, a lancha já estava entrando água, porque tinha sacado a polia da palheta lá, do eixo. E a água era muita. Deu tempo suficiente. Eu estava no celular, pessoal, nove horas da manhã eu estava no celular. Quando deu acontecer isso daí. Nove e meia a lancha estava no fundo. Viu, pessoal? Teve tempo suficiente, ele sullevou a ajuda das pessoas. Porque ele não botou. Dava tempo suficiente dele botar colete em todo mundo. Pegar a boia que estava em cima, viu? E botar as crianças e as senhoras e os cadeirantes. Dentro desta embarcação, pessoal, tem dois cadeirantes lá dentro presos. Tem crianças que ainda se encontram dentro dessa lancha. Tem pessoas idosas que não conseguiram botar o colete. Porque depois que eu meti o pé na porta lá, que eu arrumbei eu, umas três pessoas do colete, que nós saímos, em dois minutos a lancha e morcou com as pessoas dentro. São pessoas idosas, crianças e pessoas que não tinha como se... Tchim, tchim, tchim.